e aí eu vou passar para mim e eu vou passar para mim por isso e já estamos a ver olha e a jorge costa né não pronto eu tô aqui pronto já passei os 120 por isso já não tá a contar para a primeira tabela e eu vou sempre a 90 por isso é também eu não vai me encosta aqui e aí e aí e aí e aí é um temporário eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que a minha espetacular é isso que eu como é que é a cena desta vela gente o que é que é que é preciso fazer eu não preciso fazer nada tipo tu vais do 0 ao 100 conta para a primeira tabela que é a tabela real é corrida tu queres jogar em modo real ou modo corrida e eu acabei de instalar esta merda jogar em modo real ativas o imitador e não passas de 100 quiseres jogar em modo corrida não ativas o imitador e olha vai já andar sempre a abrir se não tiveres o imitador vai descuides-te um bocadinho e vais ao 100 faz logo lixado era aí ou eu tô aqui à espera vocês já estavam a sair aí então e não tem que adicionar a companhia assim já tens é mas essa cena diz que é preciso ter uma conta premium não tem que ser no site no site clicas em cima do teu nome e e vais ao site e lá no site é que procuras por o e aí agora a leite dane e depois depois tipo lá aparece assim na empresa e tipo tu pães lá em cima tá lá em cima do canto Ghost Trail Kai Não sei o que que aparece e depois te karşı � Touro você também se ele aceita atersidão é bom O usuário se juntou no seu canal. Quer dizer, mudar não mudei, mas entrei para o American Trust, estou a jogar agora no American Trust e ele não está a aparecer. Agora o Trust aparecia. Espera aí. Vou vir aqui ao menu. Isso aí é um bocadinho. É no Campany List, não é? Sim. Ok, agora? Já vi Trust Smile. És novo ao Kiss Me My Death? Que puta de novo, meu foda-se. Bem-vindo. Ah, ele está a tratar da coisa. Vocês estão todos na Europa 2 ou Europa 3? Europa 3. Nós estamos contigo. Mas eu vou acabar uma caca rápido e depois. Nós estamos a ficar na Nábia. Ah, então foda-se. Se tu está a brincar, não estamos nada. Não temos nada, meu. Isto não é escandinavo. Eu estava a casar com ele, pá. Pode ver. Oh, o que é isso? Depois quando vou para arrancar, diz. Quem? Isto está aqui com a rapaz, né? Nós estamos aqui à frente na tua espécie. Está-se bem. Vocês já têm uma carga agora? Já. Sim. Vocês vão para onde? Bom, bom, bom. Quantos quilómetros? Ah... Nós vamos para Colmo. Nós vamos para Colmo. Ou o que isso pode dar uma carga e vamos para Colmo. Sim, mas quantos quilómetros? Ah, 173. Para mim é mil. Para eles é mil. Portanto. Já para nós... Nós ainda não estamos em Colmo. Por isso... Ah... Estamos aqui na cidade ao lado, 173. Eu estou agora. Eu vou aí, tenho como vocês, Marinha. Bom. Acho que podemos arrancar. Não, ok. Ainda vou... Falta eu. Eu já heito atrás. Faz as honras, gosta. Anda. Espera aí. Deixa eu chegar aqui. É Colmo. Mas ele está sem carga. Sim, vai. Eu já tenho aqui. Só tenho que conseguir. Colmo no centro. Já ali não fiquei tudo. Oh. Olha ele. Olha ele. Eu só tenho que me dizer qual é a empresa que vão descansar. Sim, sim. Vocês estão na oficina, é? Nós ainda estamos por lá. Vamos ir por lá. Vamos ir por lá. Ah, vocês já estão a ir? Ah, como? Estou. 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 Temos a vir a cidade ao lado, que é tudo isso de borda ou o que é que é, e estamos a ir a convocar uma carga para o KISS E depois podemos-te apanhar lá Então eu estou aqui em KOM, pronto Então vocês querem Vê se tem-se uma carga para a Liege ou para Paris Mano, mas este sinal não muda aqui Temos que fazer uma coisinha maior Pau, eu não tenho ideia ao seu sinal Não, eu tenho ideia E então para Milano A rota da Serra de Zurique Nós vamos estar à tua espera na oficina Paris É o nome de uma banda, tá bom? Olha aí, olha aí A cena Não escolhi o nome por isso, mas é Não tem contactos externos, nem nada Abra a consola A consola? Não tem nada A atraso A consola Aика A camada A camada O que é que é uma p***a bem-vinda? Tá aqui! Ô Rodrigo! É... Olha uma cena, tu foste bom quanto tempo? Não é? É... Até dia 3 Ah, é verdade Eu te deixo a pergunta Tu foste bom? Fui, mano Fui, mano Tu é o quê? É, mano Contra o passo fácil E eu tava com ele e não fui, mano, também por um 3 Olha... Eu também ovei ban por uma ultrapassagem No server 2, às 3 da manhã É, mano, foi bem estúpido, estás a ver? Estúpido foi o meu, mano Vais vim em contramão, não lhe fizeram nada Eu, vou fazer uma ultrapassagem Uma ultrapassagem Direto a isso Comprei uma ultrapassagem O gajo vai de banheira Quem é que vai de banheira? Eu, o que isso? Estou na banheira já Vai Isso, como é que a mulher é que tu vais descarregar? Ei, caraca, vai em cima de nós Pá, vou descarregar na... Stokes Também eu vou Ok Estou por uma carga Olha, eu vou com vocês até a Liege Então vou para... Mainheim Mas tu não tens carga? Pá, para a Liege não tenho Só se vocês forem para outra cidade Outra, outra carga Outra carga Bruxelles, Lille, Calais Que vai passar por a Liege não tem nenhuma mesmo Liege, Bruxelles, Lille, Calais, Paris Não tens nada disso? Tem um... É... Acho que tem Leon, pera Tem um Leon Mas também é muito não Leon? Então podes pegar A Leon? Vocês vão passar por Leon? Leon, cá embaixo Eu sei que é Mas vocês vão passar por Leon? Depende do Costa Tá, eu vou... Eu vou cá para cima Mas podemos passar lá Vamos... Espera, para onde tu vais Então, é o seguinte... É o seguinte... É o que eu tenho para cima também Peraí, peraí, peraí Ou, qual é as cargas que tu tens? Diz-me para onde é que tu tens Dibersenne Que é o goainista Lublin Goainista também Sisgede Também é o goainista Estrasburgo Eu sei, eu sei, vai dizendo Sheffield Mannheim Milano E Quiel Tu tens a vivre la France Tu tens a vivre la France Tu tens a vivre la France Não, não tem Continua Para Paris Rames Bill Cabais Liege Jambu Metz Não tens nada disso? Não tenho Paris eu tenho Paris não Paris não Foda-se eu que eu recebo mais cargas Olha, Liege Liege aqui mesmo perto Eu vou... Vejo em Liege Ok Então pronto É aqui perto Bora Seguindo no caminho É cá primeiro Bora aí Já tenho o GPS para lá Ai ai Mannheim Ah calma Eu já te disse para eu não estou próximo mas deixa eu descanso Opa Acelera nisso Espera aí Ele está vindo A derreteira A primeira Eu estou a ouvir ele a derrete-la Yeah Passa o horário chama-se horário no compressor É para depois não ter o problema de falta de ar Pressão do ar Olha o número Olha eu a gravar Olha eu a gravar Olha eu a gravar Olha aí Tu não faças isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Costa Gosta Gosta Ah estava a ver Estava a encher o copo todo mas Fica calma Vocês estressam muito Anda Hugo Vocês vão por mais tarde aí atrás É Costa Enganaste Vocês enganaram? Você é por aqui? Não é É boa noite Boa noite Boa noite Quem é que entrou? Alguém tem? Não sou eu É Wager Ai Wager Boa Jager Boa Jager Olha vamos ter que dar uma volta maior por causa do costo Pronto Acho que ele não marcou isto É isso que é contraposto também Ah mas Vocês acham que ele não vai ajudar a fazer quilómetros para ir para isso e vocês ainda se queixam? Não é por 5 ou 4 ou 5 quilómetros que vocês vão morrer para não Sabes que isso não conta Sabes que isso não conta? Conta sim É o trajeto só Tipo o trajeto original é que conta Não É é senão pegava numa carga e andava à volta do mapa Tu é louco E achas que eu já não fiz isso? E contou? Contou Não contou Não contou Não contou Não contou Não contou Não contou Estava lá escrito na carga Ou seja Aqui à frente viraram um à esquerda Sim sim Não vai ver as cargas dele vai ver o resisto Estou por causa da ver Estou por causa disso Vamos ver agora se ela muda A tua Ou a costa A minha não Porque a minha fica a caminho Olha Para ti ó Agora vamos entrar na outra estrada Para a esquerda O que é isso? Epa Estás a lagar Sou eu se calhar Olha Veio um filho do potencipo Vou usar-lhe já o flock e vou vantar Não se preocupe que eu estou aqui Eu estou aqui Olha Olha a costa Está sobre elas É o que eu estou a ter renovo Oh mano Eu vou buscar a minha e já nem me apanhas Mano eu não estou a passar os dois noventa Travei agora os dois noventa E aí é cara Mano vocês estão muito juntos Né Né Se o Rodrigo calha é dar um save Néb O meu save não se nota O meu save não se nota O meu save não se nota Mano Mano não notas os meus save Mano eu juro Olha estás a olhar bem para o meu camião Ô costa Tô Então queres vir eu dar um save? Ai Notaste alguma coisa? Não Não Pus Eu não sei por que eu não de aprendo É pa Por que eu não devo fazer parada? Já passaste dos 100 Ou 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 o que isso? Pô eu já passei foi do cento e vinho O da 100 tava eu? Vocês estão a fazer para o 0.80? Estou a fazer do 0.00 Ele tá mas eu já passei a bocadinho também Vocês não ligam o limitor Eu liguei agora Vocês tem que cruzar mas eu cruzo contra ele Ou isso também dá Eu estou no 25 Eu piso o cento no seu trabalho Kiss my dedo anda para este lado que vais Vais ver as delas lhes Agora tens que virar outra vez Não, prende Está pronto Não se encostem muito que eu tenho aqui um do posto Pensa a senhora um bocadinho que passa pelos lados Tu não anda meu Já passaste dos 90 aposta Não, estou em 95 Estou em 95 Mano, usa o cruzo control Vai te facilitar bastante E a tensão é que esse gajo está a megar e bastar Para ver O que é que está a partir copos? Mestre Diz Estás a partir eu vou isso ao mulher Eu? Mas sou eu Não O que é que está a partir copos? Olha, olha É o... É o... É o... Bateu Não, eu queria ir, é o... É o... Eu... É o que é que eu... É só essa... Porque eu não queria entrar por aqui A fazer meu erro ali, não tinha uma ideia E que está a partir de isso Eu não consegui ver Eu não consegui ver Eu fui escopio aí de casa Eu acho que alguém está precisando ir à oficina já Cuidado aí atrás, vocês estão a ir por aí, WTF? Já, mas nem aqui. A mim também para sempre ir para ele. Mas é aqui que nós vamos cargar. Manda o teu GPS fora do chanel. Então eu vou para a cidade mesmo. Está bem, eu tenho que cargar primeiro antes de ir. Exato, exato. Olha aí é brincadeira, Rodrigo. Esqueci-me. Acho que também não tem garagem para aqui. É doido! Vou-me direcionar neste tempo. Vou-lhe aceitem. Tenho certeza que não me vou mandar uma goleirada. Também. Vou irritar em voo. Olha! Tenho de liés a liés. Olha fazer assim. Já me aconteceu por ter uma carga para 750 metros. Tem 2 cargas. Ao mesmo positivo. Já faz. Ok, vou ver as outras cargas aqui. Já tens de jogar quanto tempo? Não, isso é porque eu queria um novo perfil. Porque no outro eu adicionei a DLC. E só tinha cargas para a DLC. Estás a ver? Não tinha cargas para outros lados. Raramente tinha. Se tiveres só 2 cidades desbloqueadas. Só vais ter trabalho para essas 2 cidades. Desbloqueadas? Como assim? Sem garagem? No mapa. Não, no mapa. Se tiveres um... Ah, já sei, já sei. Se tiveres amarelo. Ainda não tiveste o mapa. Exatamente. Não vais ter mais cargas. Acambadas viciadas. Eu sei, mas ainda não fui a Paris, por acaso. Eu não tenho nenhuma em Paris. Já fui a Reims e já fui a Metro. Bine! Cânonurou por aquele chato. Entreiadd. Não tinha desbloqueamento. Eti develada. Não vai, mas ainda não pivê-nos! Beto, sabe, não tem... TAC. E estavam... Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá.